E assim, Jô Everton, como tratar sintomas reais criados pela mente? Como eu falei, esses sintomas reais, eles são decorrentes de quê? São decorrentes de ansiedade, de medo, depressão, estresse. E isso, para ser resolvido, é muito simples. Através de mudanças de atitude, mudanças de hábito e terapia. O pessoal do suporte do tratamento sabe isso que eu estou falando. Da mudança de ação e mudança de atitude. Aí você pode falar, Jô Everton, como assim um sintoma de ansiedade ser curado através de mudanças de atitude? Perceba o seguinte, desde quando você desenvolveu esse problema emocional, essa ansiedade, que você age sempre da mesma forma, fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares. Pode pensar isso. Quando eu tenho ansiedade, eu me desespero, eu fico aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. Alguns correm para a cama, outros ficam andando de um lado para o outro, outros ficam desesperados, outros vão buscar ajuda de alguém, outros correm para o pronto-socorro. Mas a pessoa ansiosa, quando sente ansiedade, ou a pessoa depressiva, ela faz sempre a mesma coisa. E a rotina é sempre igual. A rotina é sempre igual. Ou seja, quando você anda por uma estrada, e eu sempre dou esse exemplo aqui na live, vocês já estão cansados de ouvir isso. Quando você anda por uma estrada, pela mesma estrada, você vai chegar no mesmo lugar. Para chegar em um lugar diferente, você tem que mudar a estrada. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu vou dar até um exemplo aqui, meus amigos. Vou dar até um exemplo aqui de um cliente, eu não sei se ele está na live, mas ele é novo no tratamento, deve ter o quê? Uma semana no tratamento? Ou menos de uma semana? Ele falou o seguinte, Joé Everton, apliquei as primeiras técnicas, mas não tive resultado. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, tá, vamos ver o seguinte. O que você mudou da sua rotina? Nada, Joé Everton, está um estresse danado, eu estou desesperado, eu estou aplicando a técnica para conseguir ter resultado logo. Falei, pronto, meu amigo, já entendi. Aí conversei com ele, expliquei. Não tem como você acabar com ansiedade, com pressa, porque a pressa é a ansiedade. Ou seja, ele entrou no tratamento, mas como ele está no início, não tinha percebido ainda o processo. E ele queria ficar bem fazendo a mesma coisa. Mas como eu vou ficar bem fazendo a mesma coisa? E aí as pessoas, para elas entenderem, você tem que trazer um exemplo físico. Imagine que, vou dar um exemplo meu prático, eu tive problema na coluna séria, por eu trabalhar muito sentado. Tive um problema sério na coluna, fui ao fisioterapeuta, ele falou, olha, você precisa de uma cadeira especial, para a sua coluna ficar reta, você precisa de um suporte de computador, para que o monitor fique da altura do seu rosto, e você precisa de um suporte de pés. E você precisa fazer alongamento todos os dias. Eu falei, beleza. Fui lá e fiz tudo isso. Melhorei. Até hoje não senti mais nada. Mas se eu não tivesse feito isso, e mudado o modo de agir, e continuasse sentando errado no computador, não fazendo exercício nem alongamento, eu teria melhorado? Não. Assim também é na questão mental. Na questão física, as pessoas entendem. Se eu estou acima do peso, tem como eu emagrecer apenas assistindo uma aula de emagrecimento? Tem como eu emagrecer apenas assistindo uma aula de emagrecimento? Não tem. Eu tenho que assistir e fazer. Assim também é na questão mental, meus amigos. Coloquem isso na sua cabeça. Vocês não vão sentir-se melhores, curar da ansiedade, do pânico e da depressão, apenas assistindo essa live? Não. Você precisa assistir a live, pegar as dicas e colocar em prática no seu dia. O pessoal do meu suporte, eles estão cansados de saber. Eles até devem estar enjoados já de falar. Apliquem, pratiquem, apliquem, apliquem, coloquem em prática, mudem os hábitos, mudem a rotina, apliquem, pratique, 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 pratique. Porque é a prática que traz o resultado. Beleza? E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda, e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo, no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link, vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá.